Música Vocês tem alguma observação a fazer com relação ao regime de cotas a favor ou contra? Diga o Roberto. Fala, Roberto. Então, Márcio, eu queria até resgatar uma fala do Orlando, quando traz a questão referente à fogueira do Rui Barbosa e dessa dificuldade que a gente tem de resgatar nossas origens. E acho que já você deu um exemplo duas vezes de privilégio, quando você conseguiu entrar sem problemas no shopping, quando você consegue resgatar e identificar toda a sua árvore genealógica, que para nós é bem difícil. Pelo menos eu falo por mim. E é interessante que eu também, quando eu soube, eu fiquei muito chateada e eu trabalho com a questão documental e vejo a questão do subregistro. E você vai olhar também o perfil dessas pessoas sem registro, na sua maioria negra. E Rui Barbosa não queima os arquivos para eu. Acho que ele não sei se ele pensou, ele achou que foi a melhor solução, mas ele não queimou para que eu não soubesse a minha origem. Ele queimou para que os fazendeiros, os donos de pessoas escravizadas não pudessem receber, porque a discussão era essa, receber a indenização pelo fim da escravidão. E não o escravizado receber a indenização pelo trabalho e pelos trabalhos forçados a que foi submetido. Então, ele é reconhecido como um abolicionista, uma pessoa que só que tomou essa decisão ali para chegar assim. Então, chega com a discussão, não vai indenizar ninguém, nem os escravizados. Nenhum lado, nem o outro. Nenhum lado, nem o outro. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive com isso. Eu, até pouco tempo, tinha essa percepção de uma família desestruturada, com uma dificuldade de uma formação de uma árvore genealógica. E toda essa discussão da minha origem, que ela é embarreirada em razão desse histórico escravocata do Brasil. E, com relação às cotas, eu e a Débora, pelo que ela falou, acredito também, e os outros, não tenho dúvida, a gente não passou por esse regime. Eu fiz a UFRJ, entrei em 1998, e entrei no Ministério Público em 2008. Ainda não havia política de cotas, nem para a questão do acesso à universidade, nem para o acesso ao Ministério Público. E aqui já foi falado diversos exemplos de como que é importante, e isso também decorre do racismo estrutural, no sentido de que há uma não representação das pessoas negras, equiparada com a representação demográfica, em que a gente há mais de 50% de pessoas negras ocupando esses espaços de poder no sistema de justiça. Então, as medidas de reparação que vêm sendo pensadas, e o STF já reconheceu essa constitucionalidade, e os exemplos também de uma análise de políticas que foram, como a UERJ, que foi a primeira que implantou, de positivo, de resultado positivo, eu vejo que foi uma atitude desse passado mais recente, mais revolucionário, de tentar realmente subverter essa lógica racista que a gente tem, em razão do racismo estrutural, de tornar possível o acesso de pessoas negras em ocupar esses espaços de poder. E trazer, a gente já tem aqui, com mais substância, com mais representação, no quadro de servidores, a gente já tem mais concursos, acho que foram dois ou três, mas a gente ainda não tem essa paridade ali demonstrada, porque fazer concurso é caro, porque quando a gente vai falar dessas três camadas que foram colocadas aqui, da questão racial e de classe, a nossa classe média, média baixa, ela é majoritariamente negra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho